Olá, boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do programa Nóis de Joinville na sua tarde de quarta-feira. Hoje dia 18 de fevereiro de 2015. Vamos aí conhecer alguns fatos históricos referentes a essa data. Hoje é dia 18 de fevereiro, além do aniversário do meu sobrinho Igor, que está lá em Barra Velha, também conhecido dia 18 de fevereiro como a data da morte de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que foi um teólogo alemão, que morreu no dia 18 de fevereiro de 1546. 1546, o promotor da reforma protestante, ele desafiou, olha só, o poder da igreja católica ao divulgar, no ano de 1517, teses contra os abusos e práticas do clérigo. Quer dizer, quem eram esses clérigos que estavam por aí e o que eles faziam? Era a venda de indulgências, se desse uma contribuição boa para a igreja, você ia para o céu. Quem dava mais dinheiro para o padre? Esse é, né? Tinha um lugar melhor. Pobre não, pobre vai chegar para o segundo. Quem vai chegar primeiro é o cara que mais deu dinheiro para a igreja, né? Martinho Lutero, ele protestou, protestou contra isso e fez justamente uma dissidência dentro da igreja cristã, cristã, que é a igreja luterana. O Lutero também foi o responsável pela tradução da Bíblia para o alemão, exatamente. Em 18 de fevereiro de 1665, Portugal cede Bombaim, na Índia, aos britânicos. Bombaim, uma grande cidade da Índia e que esteve, por muitos anos depois, ficou sob o julgo dos britânicos, que inclusive o Mahatma Gandhi depois fez todo aquele protesto, toda aquela manifestação pacífica dos teares, do chá, abolir o chá das seis, que os ingleses chegaram lá e entraram com esse negócio de chá das seis, e vendiam muito chá para os indianos, né? Aliás, também retiravam muita matéria-prima de lá. Tudo a custo quase zero e traziam manufaturados da Inglaterra para vender para o povo lá. O Gandhi disse, não, mas para aí, o camarada vem aqui, leva madeira de graça, escraviza o povo, fabrica uma dama manufaturada, aí traz de volta, quer vender por cinquenta vezes a mais o preço? Como assim? E começou a abrir o olho no povo e deu no que deu, né? Foi preso o Gandhi, né? Foi preso, né? Foi perseguido pelos ingleses muito seriamente. Mas Portugal cedeu Bombaim, na Índia, aos britânicos? Isso mesmo. Em 1665, o governo português ainda tinha uma grande parte de dominação na região da Europa e da própria Ásia, a África. Portugal chegou a ser a maior potência do mundo. Só não dominou a Inglaterra, aqueles lugares mais acima lá, porque lá para chegar é difícil. Lá, até hoje, né? Inglaterra, aquela ilha pequenininha, o efeito que esses ali têm sobre o resto do planeta, meu amigo, muita gente às vezes culpa os americanos, aqui os estados unidenses, né? Por ditarem as regras comerciais. Quando por trás, se você ver a história, dá uma olhadinha no que aquele país lá chamado Grã-Bretanha já fez, você vai se assustar. Negócio daquele tamanho, mandando tanto, né? Historicamente. Em 18 de fevereiro de 2001, o primeiro comando da capital, conhecido como PCC, promove uma mega rebelião em 25 penitenciárias de São Paulo. Sim, mas é isso aí, é coisa histórica? É porque nós estamos em 2014, essa mesma facção criminosa, né? Esse tal do PCC continua por aí, mandando, desmandando, pior ainda, mandando assassinar policiais, segundo eles, devido à opressão sofrida dentro de cadeias, devido a retaliações feitas no tráfico, enfim, sabe-se lá que motivos todos, né? Esse pessoal, esse movimento social. O PCC é um movimento social. Sim, claro que é um movimento social. Ilegítimo, não há, só que criminoso, criminoso, né? Atacam a comunidade em geral quando fazem esses atentados a ônibus. Entendendo? Pô, mas o que o pessoal das empresas de ônibus fez para esse pessoal tacar fogo em ônibus? A empresa em si não fez nada diretamente, particularmente. Além de explorar a concessão, mas pô, é uma concessão legal. Só que a forma deles justamente atingirem a sociedade que por muitas vezes não ter um parente lá dentro da cadeia, não se importa com o que acontece com as pessoas lá dentro da cadeia. Ah, mas quem manda estar lá dentro da cadeia? Se está lá, é porque boa coisa não é. Claro, errou, criminoso, prejudicou, matou. Então, às vezes, se for a vida de um pai de família, tem que pagar lá dentro. Mas não adianta jogar lá e empilhar o camarada lá no meio de um monte de outro assassino que tem monstro e tudo que é tipo ali. Jogar lá porque o cara sai pior ainda. Se não é para educar, então o dinheiro do Estado está mal aplicado. Porque a privação da liberdade, ou seja, o cárcere, o cárcere, ele tem, segundo o Estatuto, essa função. Recuperar, ressocializar o indivíduo infrator. Mas é o que se faz lá. O camarada cumpriu a pena, continua há um, dois anos ainda preso. Agora não precisa mais estar aqui, eu já cumpri o que o juiz determinou, eu já cumpri o que a lei determina da minha prisão. Está lá a cadeia, sim, gente, cheia. E o camarada que não deveria, como é que sai um cara desse de lá de dentro? Ele já não vai arrumar serviço, muitas vezes. Porque ninguém quer, o pessoal descobre. Quem puxou a cadeia, o pessoal descobre. E até o cara disse, olha, a hora que eu sair lá para fora, eu quero que vier na frente, eu vou arregaçar, eu vou roubar mesmo. Quanto der, der, não der também, é vida louca e tal, e já cai para o crime, para o trato. Não recupera, não recupera. Aí formou-se justamente esse movimento social, o tal do PCC, que está aí dando uma trabalheira danada para a sociedade brasileira. Mas por quê? Por conta de um sistema que não funciona. Agora, falando em sistema, que está, graças a Deus, meus amigos de São Paulo, boa tarde, como é que estão vocês? Ô, família Tanaka, família que vai, nossos amigos aí do estado de São Paulo, que vão nos respirando cada vez mais tranquilizados, quando o assunto é o sistema cantareira, né? Que teve a maior alta desde o início da crise hídrica, no estado de São Paulo, que não virou mais nem rodízio, né? Simplesmente não tem. Nós temos aí informações de pessoas, ali na Vila Paulista, ali, faltava, tem uma vez por semana, e o resto, o pessoal lá está tomando banho de caneca, de balde, garrafa de água mineral, guardando balde dentro da casa. Agora, eu pergunto, né? Se aquele refrigerante, que eu já disse, aqui na minha casa não entra. Mas também não é assim, né? Se entrar também não tem problema, ele vai ser expulso daqui. Mas eu, eu, eu não compro. Eu não compro, no supermercado eu não compro. Para esse pessoal lá da famosa, não faltava. Para a grande indústria, não faltava. Aliás, dê uma olhadinha, né? Procure na web, mas não, cuidado com o papo de Facebook, muitas vezes, né? Tem muita coisa boa ali na rede social, mas tem muito mito, né? O pessoal sai ali, divulgando coisas que não são verdades, né? Dá uma olhada no consumo. Entre lá no site da Sabesp. O consumo de água de São Paulo, como é que ele está distribuído? Quanto a indústria de São Paulo consome? Aí a indústria não pode parar. É o PIB, é o PIB do Brasil, 10% do PIB do Brasil, é São Paulo, a cidade de São Paulo. 10% do PIB do Brasil é a cidade de São Paulo. É muita coisa. Se parar essa indústria ali, ah, e parar a máquina. Mas eu pergunto, o que é mais importante? Produzir, 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 ou as pessoas têm água? Dá uma reduzidinha. A indústria do alumínio, vamos proibir esse negócio de lata. Esse negócio, a cerveja, agora se fizeram uma latinha com 265 ml, meu Deus do céu, é só para gerar lixo. E a confecção de uma lata de alumínio, mesmo a reciclagem consome, é um processo que consome uma infinidade de água. Ah, mas é água de reuso, é água de não sei o quê. Mas mesmo assim, será que é só? Consome muita água, muita água. Aí falta para a família. Aí eles querem ver a família se tomando banho com cotonete, o camarada com cotonete. Enquanto a empresa lá, não, tem que jogar aqui, porque essa minha máquina aqui tem que ir resfriada, tem que resfriar direto, senão a minha máquina aqui vai queimar. Então, um consumo mais consciente. E você, meu caro amigo, você está com menos água na torneira agora, na região de São Paulo, e os meus amigos do estado do Rio de Janeiro, não deem risada para os paulistas, não. Porque em agosto, se a coisa continuar como está, vocês vão entrar também no racionamento, no rodízio. O estado do Rio de Janeiro está num caminho sem volta, a projeção é que em agosto, o estado do Rio de Janeiro vai sim sofrer a mesma coisa ali que São Paulo está sofrendo. A gente diz, vão rir dos paulistas, não. Não, no bom sentido, assim, não é brincadeira, né. Mas ninguém, claro que ninguém vai rir de ninguém lá. Mas se preparem, que vocês vão entrar nessa situação também. A Unidos da Diversidade foi a grande campeã do Carnaval em Joinville. Carnaval em Joinville? Sim. Nós temos Carnaval em Joinville, claro que temos. É. Você sabe que o nosso Carnaval é recente, com carros alegóricos, são poucas escolas de samba, se eu não me engano são seis, mas temos um Carnaval, um Carnaval de gente grande, um Carnaval de gente grande, pode-se dizer, de uns três anos para cá, o governo mudo dele também não deixou de investir no Carnaval. É uma festa legítima. Muita gente diz, ah, tira o dinheiro do Carnaval e bota na escola, bota aí no asfalto, mas é uma verba dirigida, teria que mudar as leis. É uma verba dirigida. E é um direito do povo também. É um direito do povo também, é uma obrigação do município fazer sim asfalto e ficar de olho nas condições das escolas. Claro que sim, mas o Carnaval também é necessário. Lazer também é necessário. Mente e sã, corpo e corpução. Entendeu? E o resultado do desfile das escolas de samba aqui de Joinville sendo o início da noite de ontem, a apuração dos votos no Expo Centro Edmundo do Brava. E a escola vencedora, Unidos da Diversidade, é isso mesmo. Ali, os simpatizantes dos homoafetivos, um monte de gente, gente que não era de opção homoafetiva, mas estava ali, disse o ano também, sem problema, vai ser menos homem ou menos mulher por conta disso? Claro que não. Claro que não. Mas a escola entrou na Avenida Última Segunda Feira com o samba herredo Emoções à Flor da Pé. Primeiro título aí conquistado, portanto, pela diversidade, no Carnaval de Joinville. Segundo lugar, ficou a Dragões do Samba, que foi campeã no ano passado. Já em Navegantes, aqui no litoral norte do estado de Santa Catarina, próximo a Balneário Camboriú, o Naveguei acabou em confusão. Como é que é o nome? Naveguei. De Navegantes e Gay. É um trocadilho. Sacou? Naveguei. Pois é. Lá o pessoal desceram das tamancas, literalmente. Porque lá o negócio é o seguinte, mulher vai vestida de homem, e homem vai vestido de... Acertou. Mulher. Mulher. Só que é o seguinte, lá pelas tantas, o resultado disso aí, 120 mil foliões, curtindo o Carnaval, muita, mas muita bebida, e alguns que vieram mal intencionados. Aí botam uma uca na cabeça, e outras coisas em outro lugar, e dá no que dá. Sabe no que dá o resultado? Placas, janelas, portas de vidro, dos comércios, de prédios quebrados, lixeiras e orelhões depredados. Este foi o resultado. E a Avenida Beira Mar, ali em Navegantes, após o fim do Naveguei, na segunda-feira, deixou para trás um rácio de destruição, e dos rândalos, que após a folia, o Naveguei começou às duas horas da tarde, o último trio elétrico encerrou a festa um pouco antes das 11 horas da noite, e aí o comandante da Polícia Militar, de Navegantes, o treinador coronel Darcy, Antônio Varela Pereira, diz que ali por volta de umas sete horas da noite, já o pau roncou. A polícia teve que intervir. Os mais exaltados ali, brigas, confusões. E a situação foi ficando mais crítica, mais crítica. Quando deu meia-noite e uma hora da manhã, aí o pau comeu. Sobrou para orelhão, sobrou para os prédios, o pessoal apedrejou uma criatura da polícia, que chegou por lá e, olha pessoal, não é por nada mais, deu, vamos dispersar ali, cada um para a sua casa, vamos abrir a avenida, porque a gente fechou o desfile, desde as duas horas da tarde, já são uma hora da manhã, quase 12 horas da avenida fechada. O pessoal não gostou, jogaram pedras nas viaturas da polícia, garrafas, aí a polícia recuou, e aí aquela turba que ficou por ali, os encrenqueiros, tem gente que foi para brincar e se divertir, e se divertiu, mas tem aqueles que bebem em excesso, aí os frustrados, e acabam com a festa, e deu no que deu. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço parcial da Operação Carnaval, mas não aqui em Santa Catarina, no estado mais ao norte. Nós vamos ver, vamos acompanhar agora essa matéria, da TV Universitária, ela que é a nossa parceira, e nós vamos mostrar para vocês como é que foi a operação da Polícia Federal, a Operação Carnaval, no estado do Piauí. Vamos lá? Não, não vamos lá. Negócio seguinte. Tá bom, vamos lá. Vamos por aqui. Vamos lá. Para quem agora que está indo, ou mesmo para quem está antecipando a volta para casa, em uma situação ou outra, quando se trata de viagem, feriadão e estradas, todo cuidado é pouco. Quando falamos em Carnaval, então, a atenção deve ser redobrada. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço parcial dos trabalhos na Operação Carnaval 2015. A alcoolemia, ultrapassagem e excesso de velocidade estão chamando a atenção. Nós alertamos através da imprensa que iríamos coerir esse tipo de infração, as pessoas continuam insistindo em cometê-las e estão sendo apuladas. A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço positivo até antes desses acidentes de domingo. Infelizmente, nós tivemos dois óbitos no domingo, dois acidentes típicos de Carnaval, um no qual a vítima não tinha nada a ver com o fato, com a invasão na faixa de domínio, com a embriaguez do outro condutor. E no outro, uma saída de pista envolvendo, muito provavelmente, sono ou algo ainda não feio da vida. Pois é. É complicado, né? Pessoal, como a gente fala, tem gente que sabe brincar e tem gente que não sabe brincar. Isso aí que você viu, foi a Operação Carnaval 2015, lá no estado do Piauí. É. Piauí. Lá para o nosso... a região norte-nordeste deste nosso Brasil. é uma região que ainda tem alguma deficiência em estradas, em pavimentação, né? E muitas vezes as estradas, ali pela região da Bahia, principalmente, né? Bem para baixo aqui, mas ali na região nordeste, tem algumas regiões em que as estradas não estão em bom estado de conservação. Então, quem está viajando por aí, tem que prestar muita atenção nesse momento. E falando em estradas, em manutenção, pessoal da zona sul de Joinville, lá da rua Begônia, esse pessoal está reclamando uma barbaridade quanto à pavimentação da via. Segundo os moradores, nós estivemos lá recentemente, no dia de ontem, fomos lá conhecer a região e os moradores prometem, na rua Begônia, no bairro Fátima, na zona sul de Joinville, prometem fechar a via principal de acesso ao bairro caso não sejam atendidos pelo secretário nos seus anseios, ou seja, asfaltamento. Nós já fizeram diversas listas de adesão, a drenagem da cerca de 800 metros da rua está toda prontinha, é só colocar o asfalto em cima, mas, segundo os moradores, a coisa não sai da promessa. E aí fica difícil. E você sabe que asfalto não é nem uma questão de luxo, não é nem uma questão de valorizar a residência ou coisa desse tipo. É sim uma questão de saúde, principalmente nessa rua, a rua Begônia, lá no bairro Fátima, essa rua, ela tem um trânsito pesado que passa ali, um tráfego pesado que passa por ali, e fica complicado para os moradores, falando em Begônia, um abraço para Begônia, Magnolia, um beijo para a Magnolia, da Alemanha, Begônia, estive lá na tua rua, vivo, estive lá, estive lá, na rua da Begônia, e essa questão de asfalto está mais ligada à saúde do que outra coisa. E falando em saúde, um dado curioso sobre a população de Joinville, 40% da população de Joinville tem plano de saúde, é, saúde particular. cobertura dos planos de saúde ganhou 10 mil pessoas no ano passado aqui na cidade de Joinville, está muito próximo da inédita marca de 40% da população com cobertura. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, registra 220,5 mil contemplados por planos em dezembro, com 85% das adesões por meio de planos coletivos empresariais. Olha esse dado, 85% desses 40% dos Joinvilleenses, 85% é por conta de plano da empresa, a empresa da plana de saúde. É claro, o funcionário fica doente, vai para o SUS, demora um monte para ele voltar, da plana de saúde ele volta rapidinho, não é que a empresa é boazinha muitas vezes, não é? Às vezes é boazinha. Mas, plano de saúde não é de Joinville? Não, aqui é plano de SUS-UDE, tem um porcento de saúde ali embaixo, ali, e eu frequento, eu frequento. Essa série de 40%, o máximo que se aproximou disso foi no ano 2000, quando 30%, tínhamos aí uma cobertura em veneno que chegava a 30%. Agora, com a população aí próxima dos 600 mil, estimativa do IBGE, são 39,8% dos moradores da cidade com esse tipo de assistência à saúde, ou seja, planos de saúde. A maioria é formada por homens, com 110,3 mil participantes e 110,2 mil são mulheres com plano privado aqui na cidade de Joinville. É o pessoal que muitas vezes trabalha em firma, em empresa e o plano é extensível aos dependentes, no caso, esposa e filho. Muitas vezes a mulher também trabalha fora de casa e ela tem plano de saúde também. Amigos do programa Arásio Joinville, Keila, temos algum recado? Abraço vai para quem? Di, recado? Recado para alguém? Eu amo, mandando um abraço para o pessoal de São Paulo que acompanha também o segundo bloco, né? A oficina Box 5, Beth, Sérgio, o Gabi. A Curitiba também, meus amigos, Alejandro e Cecília. Isso. De Curitiba, aquele abraço especial. E ao Marcos Pivari que também, você pode estar aqui também dando uma espiada na comunidade, né? Na verdade, a comunidade aqui é direcionada a Joinville e mais também traz assuntos gerais do Brasil todo também, né? Pois é, é aquele que já está em clima de carnaval, já está com a sua fantasia, mas hoje é sexta-feira de cinzas, filho. Aí você está um pouco atrasado, você vai querer pular carnaval hoje? Aí o padre não gosta, aí você vai na igreja, você que frequenta muita igreja, aliás, né? Você que frequenta muita igreja, aliás. Está certo, amigos, nós vamos ficando por aqui, mais uma missão do programa de Joinville no domingo, rapidamente vamos passar aqui a previsão do tempo. nós temos no dia 19, quinta-feira, pancadas de chuva, né? Tempo aí coberto, nuvens, pancadas de chuva e 32 graus é a previsão para amanhã, quinta-feira. Já na sexta, que é dia 20, no sábado, 21 e domingo, dia 22, nós teremos as chuvas, teremos melhorias e chuva a qualquer hora, nuvem, vai secar ao loucurário, tá? Sexta, sábado e domingo e a temperatura vai ficar em 27, 28 graus, não deve passar muito desta faixa. A umidade relativa do ar, 89%, portanto, muita umidade no ar de Joinville. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, a todos, uma ótima semana e até domingo.